Aos poucos o público chegava ao estádio Jonas Duarte. A entrada é solidária, 2 kg de alimentos. Além disso, 47 entidades filantrópicas montaram barraquinhas. Em festa, não pode faltar comidas e bebidas boas. O Eliezer estava animado. Além de você estar colaborando com 2 kg de alimentos, você também vai estar divertindo com 2 shows bacanas mesmo. Vim pra curtir. A segurança também foi reforçada com as polícias militares civil, corpo de bombeiros e vigilantes privados. Antes das apresentações no palco principal, os cantores e grupos da cidade se apresentaram no palco regional. Famílias inteiras vieram para a primeira noite da festa solidária. As crianças estavam animadas. A estudante Sara Lídia veio com as irmãs Ana e Kézia para curtir o show do cantor Samuel Messias. A música dele toca no nosso coração e sempre que a gente ouve a música é uma coisa de outro mundo. É muito lindo. O artista fala sobre as músicas que canta e como elas nascem. São canções que passam pela minha vida, por situações que eu vivenciei. O público cantou o sucesso de louvor e adoração do cantor. Essa é a quarta edição do Arraiana. Na última edição da festa foram arrecadadas mais de 90 toneladas de alimentos. Segundo a organização, neste ano a marca já ultrapassou 170 toneladas. E olha que estamos na primeira noite da festa. Luan Santana tem ingresso. Thiago Brado, Tony Alisson e Padre Marcos na sexta-feira também tem ingresso. Edson Hudson com Cléodibar no sábado também tem ingresso. E no domingo nós temos Jorge Matheus. Os ingressos de Jorge Matheus por enquanto estão esgotados, mas fica o convite para todos vocês poderem participar do Arraiana 2022. A última atração da primeira noite do Arraiana foi a dupla paranaense André e Felipe. Conhecida no cenário gospel pelas músicas no estilo sertanejo universitário. Música Música Música